Não existe brincadeira do pega-pega com cachorro. Você nunca, né, você nunca é ladrão. Quer dizer, você nunca é polícia na brincadeira do polícia ladrão com o seu cachorro. Você nunca corre atrás dele. Ele sempre corre atrás de você. Porque estourou sua guia, quem tem que vir atrás de você é ele, não você atrás dele. Então, brincadeira de polícia ladrão, você é sempre ladrão. Mesmo porque se você correr atrás dele, tipo assim, provavelmente você não vai conseguir pegar ele tão fácil, vai ficar correndo e ele vai correr cada vez mais. Exatamente, porque ele entra naquele processo. Quando eu corro, ela corre atrás de mim. Por quê? Ela me ensinou isso dentro de casa.